Gente, tô começando o vlog de hoje com essa cara que vocês não estão gostando de ver. Eu acho que tá... Tá tenso, tá tenso o negócio. Mas, gente, não deu tenso. Eu tô aqui no salão das vasárias, das vasilhas, porque... Né? E ela vai ter que dar um jeito, porque essa aqui quebrou e essa aqui tá na toca. Mas, enfim... Aí eu tive que brincou, né? E meu amor, eu tô pensando assim, tem que enchear cabelo, tem que passar uma maquiagem, porque, né? Vai estar toda manchadinha, não sei o que é isso. E ainda tá um calor, um calor de searro, eu vim correndo. Chegou a hora do almoço, uma pequena gambiarra, estrogonofe de carne, purê, de salmão que sobrou de ontem, porque é maravilhoso. E eu já cheguei em casa, né? Como vocês podem ver. Fiz as unhas. Ó, elas estão nudes. E essa aqui eu fiz com, tipo, um glitterzinho, uma francesinha prata. E essa unha aqui não teve jeito, gente. Teve que ficar curtinha desse jeito mesmo. Gente, vocês não vão acreditar, eu tenho mais sorte de prejuízo. Eu precisava retirar um cheque na agência. E peraí que eu vou entrar no carro, eu já continuo falando com vocês. Foi. Anda, vai. Gente, já cai. Espera aí, faz tantinho, meu filho. É pra passar ali, pra não entender. Repete aí, faz isso. Bom, então, eu cheguei em casa, que eu preferi chegar em casa pra terminar de contar a história. Aí eu tinha que retirar um cheque no banco, só que o banco fecha às quatro. Gente, a gente foi numa agência e não era. Daí faltava dez minutos. A gente tinha que atravessar a cidade de carro pra chegar na... Mas graças a Deus eu cheguei. Daí o moço falou assim, fechou. Daí assim, moço, olha o celular, quatro horas, me ajuda. Senão o moço precisa tirar esse dinheiro hoje, moço. Aí eu acho que ele me achou, sei lá, engraçadinha. Daí ele deixou eu entrar, né? Gente, sério, parecia, tipo, veloz e furiosos. Mas deu tudo certo. Então, agora eu vou no centro com a minha mãe, mas o meu celular vai ter que ficar em casa carregando. Porque tá com bateria fraca. E é isso, a mãe. E hoje à noite tem festa e a mãe a gente age. Beijo, 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 beijo. Chegando em casa, três e meia. A gente veio cedinho, mas tem que viajar amanhã às nove, né, galera? Peraí que o elevador chegou. Tenho que, se o elevador fosse fazer eu, né, tenho que viajar amanhã às nove. Tenho que arrumar toda a mala, maravilhoso. Tô podre, tô morta, mas vou arrumar a mala. E vou deixar pra gravar o vídeo amanhã, hora que eu acordar. Olha eu. Gente, não tô bêbada, juro. Ó, só assim, né, pra poder ventar e arrumar a mala. Agora eu vou, gente, boa noite. Até amanhã. Gente, olha, amanhã. Nove horas. E a gente já tá indo viajar. Eu tô muito ruim. Eu tô com um monte de dor de cabeça. Tô muito enjoada. Eu não sei o que foi, eu tô bebendo uma cerveja. Sempre faço isso. E eu tô nem enjoando, bizarro, bizarro. Minha cabeça tá explodindo. Eu já tô bem. O meu Deus é o dia e acabei de tomar draminha. Eu espero de mim a viagem toda. Mas tá muito quente. Vem cá, não tem panela ainda, hein, né? Tem. Ah, tá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Chegamos, finalmente, em Curitiba, depois de passar um transitinho ali na serra, mas deu tudo certo. Agora a gente trouxe as coisas aqui pra cima, acho que a gente vai tomar um carré. E acho que depois, mais tarde, eu e Isa vamos no shopping e vou mostrando tudo pra vocês. O que será? Gostei. O problema dele é que vai ter que fazer pinhãozinho. O quê? Vai ter que fazer pinhãozinho. Um chá, esse meu deus tá. Mas o problema é o quadril. Vai apertar no teu quadril. Comi também acontece. Prova de roupinhas, mas não gostei de nada. Só de uma aqui. Isso aqui tudo não vale, é só uma. Estamos no shopping! Muitas compras, só que não. Só comprei aquela bluquinha. Não é vlog mesmo. Fiz o que nem comprou. Quase todos compram a blu, né? Eu acho que é igual só a Oi Pai. Estamos voltando pra casa. Gente, eu estou apaixonada por essa luz da Iete. Não vamos comer. Pensa. Porque a gente é gorda. Porque a gente comia no shopping, mas a gente vai comer no canhão. Daí amanhã temos casamento. Agora que você pega a barco, né? Você vai ficar com a barco, hein? Para ficar com a barco. Chato. E assim, hoje podia rolar um barco, né? Mas, tipo, não vai rolar. Eu e o Ito agora, acho que não tem ninguém pra ir no barco mais. Senão a gente ia. Mas, então, é isso. Nossa, eu tenho que ser uma coisa de bom pra falar. Não tem nada pra falar. Não, então tchau pra vocês, tá? Além de acabar o tráfego. Não, eu tô louco. Olha as perelhas dele. Tchau. Não vi nem o que ele estava fazendo. Só que administra porque ele às vezes põe tudo na boca, mulher. Olha lá, como está aqui. Olha a boca. E eu de novo apareço comendo. Aham. Eu também só conheço comendo. Olha, eu perdi na vida. Eu coloquei aqui pra você. Cadê a Adri? Oi. 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 Beleza? Oi, o que ele tá aqui? Uma vozinha. A mãe. Meu brigadeiro, não. Eu servi a Doni. Sua estima. É, Doni. Eu sei que ele está aqui. 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 Obrigado. Aplausos 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 Começou fácil, então, galera. Eu tenho um funk tocando ali atrás, né? Aplausos 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 Ó, querida. O que que é isso? É aí? Não sei, é. Chegamos aqui na Janta e já tem três três e três das duas meninas que foram reuniões e com uma ajuda sozinha mais que chegaram os aperitivinhos aqui e a camisa fria também que todo mundo usava assim assim mesmo e eu não trouxe nenhuma blusinha, olha ó Quero mostrar meu anel, isso começou a música, mas eu vou falar rapidinho Tô tomando uma cutinha, vou esperar a galera e vamos visitar Música Dá oi querida Música Oi mãe Tá bom querida? Meu queijo, tá bem Ai já tô do cara, eu tô com meu queijo Super feita Ai Música Gente, já chegamos do casamento Eu não filmei mais porque minha bateria acabou Mas a gente até que veio cedo, a gente tá muito morta, cansada E agora fomos dormir Então, hoje eu não filmei muito pra vocês porque como eu acordei, eu acordei cedinho Só que a gente não fez nada assim o dia inteiro A gente só almoçou e ficou em casa de boa dormindo e vendo TV Então, boa noite, até amanhã Bom dia povo Já é domingo Já é domingo Meio dia e eu acabei de acordar É... Na verdade eu acordei mais uns 40 E... E daí eu botei uma roupa agora Só que tá um... A gente chegou a estar com um calor, assim, horrível Agora tá chovendo e tá frio Eu não trouxe nenhuma roupa de frio, tô de maior cor de saia E agora eu vou comer esse docinho aqui Que na verdade foi a lembrancinha Achei muito fofo É o da minha mãe Mas eu vou comer porque o meu já comi Então, depois a gente vai almoçar E hoje o dia eu não sei o que a gente vai fazer Não sei se vamos fazer Eu queria ir no shopping Mas eu não sei se com esse tempo vai dar Vamos ver o que que acontece E daí eu mostro pra vocês, tá bom? Beijinhos da Pina Quem é? Tá bem, minha mãe Hum? É, mas como esse menino é bonito Tá vendo o seu filho? Vocês vão à licitação? Hum? Já acabou? Gente, eu quero só que vocês vejam a minha situação Ah, eu esqueci de acabar o vlog de Curitiba Então eu vou acabar agora Já em Criciúmes Eu quero que vocês vejam a minha situação Estou na sacada de casa Ó, vocês tão vendo isso, gente? Por quê? Por causa do meu torrão Então eu tô aqui nas sacadas Vizinho lá do... Daqui a pouco tá tudo olhando Mas assim, tava mega nublado Deu sol, então eu vou botar minhas coxas aqui E essa parte aqui Eu não posso queimar Só essa Então é a vida, né, gente? Vambora que a vida é mara Então eu vou acabar esse vlog por aqui Um beijo Espero que vocês tenham gostado Não foi muito interessante, eu acho Mas vocês sempre me pedem pra mostrar As coisinhas que eu faço e tudo mais E agora eu vou fazer vlog de Natal Então vai ser bem legal Vlog de Natal, vlog de Ano Novo E tudo que eu fizer For fazendo de interessante Tá bom, amores? Um beijo E até o próximo vídeo